Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Estou com muita saudade de todos, tá bom? E agora nós vamos estudar o capítulo 6, página 20. Vamos falar sobre o Barroco em Portugal. Vamos lá? Capítulo 6, vamos ver? Bom, eu vou falar sobre o Barroco, o que foi o Barroco, quando surgiu o Barroco. E, na sequência, o contexto histórico, as características do Barroco em Portugal e também os principais autores e obras, tá bom? Bom, o Barroco em Portugal, pessoal, ele teve início em 1580, ano da morte de Luís de Camões, um dos maiores escritores clássicos da língua portuguesa. Esse período vigorou também em Portugal até 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia, no surgimento de um novo estilo, um novo estilo literário. Então, esse Barroco literário em Portugal, ele teve como maior representante o Padre Vieira, exatamente, o Padre Antônio Vieira, e as suas obras, né, entre aspas, sermões, né, escritas em estilo conceitista, tá? Esse estilo conceitista, eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, tá? Bom, nós temos que lembrar também que o Barroco, né, conhecido também como seiscentismo, né, ele é uma escola literária posterior ao classicismo. Por quê? Seiscentismo, né? Seiscentismo, seiscentismo, porque isso surgiu no final do século XVI, tá? Então, a máscara literária que veio, né, posterior ao classicismo e anterior, né, ao arcadismo, que também foi conhecido, é conhecido, né, como setecentismo, tá bom? Bom, esse estilo floresceu nas artes, tá? Esse estilo também floresceu nas artes, né, como arquitetura, pintura, literatura e a música também, tá? Isso na Europa a partir do século XVII. E além da literatura, pintura e escultura, a arquitetura, ela teve grande destaque também em Portugal, tá? E merece atenção a arquitetura jesuítica, conhecida também como arquitetura chão, né, ou seja, arquitetura do estilo chão. E essa influência, né, clássica, né, esse estilo chão, buscou demonstrar toda a simplicidade, né, a funcionalidade e a proporcionalidade das formas barrocas, tá? Bom, o barroco também em Portugal teve fortes, né, influências do humanismo e nas cientistas, que por meio do antropocentrismo, né, que coloca o homem como santo das coisas, né, teve o pensamento contrário, né, o pensamento medieval, né, em que o filocentrismo, né, posicionava como Deus, como santo das coisas, né, predominava. Então, aí, o barroco veio, né, trazendo o antropocentrismo, né, de volta, tá bom? Ou seja, afirmando mais do antropocentrismo, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico, vou fazer um resumo, né, do que foi o contexto histórico quando o barroco surgiu em Portugal, tá? Então, o barroco em Portugal, ele inicia-se durante o período de colonização do Brasil e de diversos conflitos, né, com os holandeses. Eles tentavam conquistar, né, parte do território que estava sob o domínio português, né? Além disso, o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha, né, e a guerra de restauração, enfraqueciam, né, enfraqueciam ainda mais o país. Esses fatores foram essenciais para o surgimento de uma grande crise, né, econômica, política e social, tá, em Portugal. Bom, assim, Portugal estava sob o domínio espanhol e lutava por essa independência que somente conquistou em 1740. No geral, a Europa toda, né, enfrentava momentos de crise entre o humanismo renascentista, né, e o medievalismo religioso, ok? Podemos dizer, então, que o barroco, né, foi um momento de transição, onde diversas descobertas científicas, né, isso incitaram muitas dúvidas, sobretudo no campo também religioso. E com a reforma protestante, né, de Martinho Lutero, a Igreja Católica começou a se enfraquecer em certas regiões da Europa, tá, e a perder também muitos fiéis, né. Diante disso, começa a surgir um período de perseguição religiosa, ao mesmo tempo, né, que o humanismo renascentista, renascentista, que vai se inaugurar uma nova era, chamada a Idade Moderna. Vale destacar também que o renascimento, né, que teve isso lá na Itália, ele influenciou, né, e abrangeu aspectos importantes, importantes, né, da cultura e também das artes, ok? Bom, vamos falar agora das características do barroco. Então, se tem aqui exagero em minúcia dos detalhes, né, temática religiosa e profana, a dualidade da complexidade, o uso de figuras de linguagem, né, de linguagem, contrastes e conflitos, ou tem o centrismo, né, versus o antropocentrismo, e o cultismo e o conceptismo. Então, vamos explicar cada uma delas agora? E é sobre as características do barroco em Portugal, né? Bom, o mundo sabe que o estilo barroco vai ser em decorrência da crise do renascimento, né, ocasionada principalmente pelas fortes divergências religiosas e as imposições do catolicismo e pelas dificuldades também econômicas decorrentes, né, do declínio do comércio com o Oriente, ok? Bom, todo o rebuscamento presente na arte, né, e na literatura barroca, ela é um reflexo dos conflitos dualistas entre o terreno e o celestial, né, o homem, né, o antropocentrismo, né, o homem do centro de tudo, e Deus, que é o deocentrismo, né, que é Deus como centro de tudo, né? Então, tinha esse duelo, né, o pecado e o perdão, né, a religiosidade medieval e o paganismo presente, né, no período renascentista, né? Bom, e aí entra, né, a arte da contrarreforma, né, a ideologia do barroco, né, ela é conhecida pela contrarreforma, né, em nenhuma outra época se produziu com a muita quantidade de igrejas, né, de capelas, estátuas de santos, monumentos de sepulcrais, né, Essas obras de artes, né, deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum, né, vencer até eles, porque a arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor uma certa admiração. Bom, e aí entra o conflito, né, entre o corpo e a alma, né, ou seja, o Renascimento, ele definiu-se pela valorização do profano, né, pondo em voga, né, o gosto pelas satisfações mundanas, né, os intelectuais barrocos, né, no entanto, não alcançavam, né, uma tranquilidade agindo de acordo com essa filosofia, ok? A influência da contrarreforma, então, fez com que houvesse oposição entre os ideais, né, de vida eterna, em contraposição com a vida terrena, e do espírito em contraposição à carne. Então, na visão barroca, não há possibilidade, né, de conciliar essas antíteses, né, ou se vive a vida sensualmente, ou se foge, né, dos gozos humanos, né, e se alcança a eternidade, então. A atenção desses elementos contrários, né, causa no artista, né, aquela profunda angústia, né, após arrojar-se dos prazeres mais radicais, ele se sente culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ajoelha-se diante de Deus, ora celebra as belícias, né, da vida. E aí vamos falar sobre o tema aqui, né, da passagem do tempo. O homem barroco aqui, ele assume a consciência integral, que se refere à fugacidade, né, da vida humana, ou seja, a efermelidade, né, ou seja, o tempo, veloz e avassalador, né, um destrói sua passagem, né. Por outro lado, diante das coisas transitórias, né, essa certa instabilidade, surge a contradição. Vivê-las antes que terminem, né, terminem ou renunciar ao passageiro, né, entregar-se à eternidade, né. Então, de forma tumultuosa, o estilo barroco, ele apresenta a forma conturbada, decorrente dessa tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas, né, e a ética cristã. Então, daí você pode perceber, né, a frequente utilização das antíteses, né, dos paradoxos, das inversões, né, que são as figuras de linguagem, né, a utilização de interrogações, ela revela sempre as incertezas do homem barroco frente ao seu período, e a inversão, né, de frases, a sua tentativa da conciliação justamente dos elementos opostos, tá bom? Então, e as figuras de linguagem do barroco, né, mais comuns dos textos, né, reforçam a tentativa de aprender, né, a realidade por meio dos sentidos. Então, nós vamos encontrar a metáfora, a antítese, o paradoxo, né, a hipérbole e também a prosopopéia. Bom? Bom, falando agora sobre o cultismo e o conceitismo, vamos deixar claro, né, vamos deixar claro a diferença entre cultismo e conceitismo. Então, são dois conceitos muito importantes, né, nessa escola literária do barroco, né, o cultismo significa, ou também conhecido como gongorismo, e o conceitismo também conhecido como quebedismo. Bom? Enquanto o cultismo, né, é determinado pelo jogo de palavras, o conceitismo refere-se ao jogo de ideias e conceitos, tá? Essa é a diferença, tá bom? Bom, o cultismo é influenciado pelo poeta espanhol Góngora, né, é marcado pela linguagem rebuscada, né, ornamental, culta, né, valorizando a forma textual. Já o conceitismo, o conceitismo é baseado na poesia do espanhol Gévedo, que caracteriza o racionalismo e o pensamento lógico, né, esse estilo tem como principal objetivo convencer, né, o leitor. Tá bom? Bom, agora vamos falar dos principais autores e obras. Então, eu selecionei aqui os três principais autores, né, o barroco em Portugal. São eles, Padre Antônio Vieira, né, nasceu em 1608, faleceu em 1697. E dentre as suas obras mais famosas, nós destacamos o Sermão de Santo Antônio dos Peixes, Sermão da Sexta Gésima e Sermão do Bom Ladrão. Temos também Padre Manuel Bernardes, né, cujas obras, né, ficaram destaque nessa época, né, Pão Partido e Pequeninos, Luz e Calou e Nova Floresta. E também Francisco Manuel de Mello, né, cujas obras também ficaram famosas, Cartas de Guia de Casados, Obras Métricas e Apólogos Dialogais. Então, esses foram os principais autores e obras do barroco em Portugal. Tá bom, pessoal? Então, nós encerramos aqui, né, o capítulo 6, que fala sobre, né, o barroco, né, em Portugal, né? Falei sobre as características, né, e também sobre alguns autores, né, e algumas obras que ganharam destaque também nesse movimento, tá bom? Desejo a todos os meus estudos até o capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos falar sobre o barroco no Brasil, tá bom? Aí vamos falar de Gregório de Mato, tá bom, pessoal? Isso no capítulo 7, tá bom? Barroco no Brasil. Bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!